Oi gente, aqui é a Nalu e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ontem eu comecei a ler os quadrinhos do Heartstopper e eu também acabei a série ontem. Quando esse vídeo sair já vai fazer dois dias que eu acabei, mas enfim. E eu gostei muito do estilo do quadrinho e eu amei a série, eu amei os personagens. Então eu decidi gravar um vídeo desenhando com vocês os personagens de Heartstopper no estilo do quadrinho. Como sempre, todas as referências que eu usei nesse vídeo, que no caso foram prints do próprio quadrinho, eu fiz uma pasta no Pinterest e eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E eu também vou deixar o link do Webtoon que tá disponível de graça pra ler na descrição também se vocês quiserem. E vale muito a pena porque é muito bonitinho, sério gente. Eu comecei fazendo o esboço de todos os personagens a lápis porque a minha mão ainda não tava muito aquecida, eu não tinha desenhado nada hoje ainda. Então eu comecei por um desenho mais simples, que era do Nick com o Charlie, só o rosto deles também. E eu achei que ficaram muito bonitinhos, especialmente o Nick. É um dos personagens que eu mais gosto. Na verdade o meu preferido é o Charlie, porque ele é muito fofo. Mas enfim, eu gostei muito de como ficou o Nick nesse desenho específico aqui. O Charlie já foi um pouquinho mais difícil pra desenhar. Eu não tava acertando muito bem as proporções do rosto, mas depois que eu consegui acertar, ele ficou muito fofo também. E eu amei esse estilo de desenho. Eu adoro esse estilo mais cartoon. E eu adorei como ficou o resultado geral dessa página. Eu achei que ficou muito bonitinho. E eu amei gravar esse vídeo fazendo esses desenhos pra vocês. E aí depois eu tentei escrever a Heartstopper na própria fonte do quadrinho Wii, da série que aparece. Mas, como vocês podem ver, no começo eu não calculei espaço muito bem. Mas depois, quando eu fui passar a caneta, eu arrumei... Quando eu fui passar a caneta não, quando eu já tava passando lápis, eu arrumei pra caber, tipo, nas duas folhas. Pra não ficar muito espremidinho. E nesse espaço menorzinho, eu tentei desenhar a Elle. Eu acho que assim se fala, não tenho certeza. Mas eu gosto muito dela também. Eu gosto de todo mundo nessa série, pra ser sincera. E eu também achei que ela ficou super bonitinha. E eu gostei muito do cabelo dela, de como ficou. Uma coisa que eu sofri muito pra desenhar no rosto dela foi... Foram os olhos e o óculos por cima. Eu acho que eu apaguei umas três, quatro vezes. E, tipo, parece ser super simples desenhar nesse estilo. Mas é muito mais difícil do que parece. Mas depois eu consegui acertar. E eu achei que ela ficou muito bonitinha também. E é óbvio que não podia faltar a melhor personagem na história toda. Que é a Nelly. Que é a cachorrinha do Nick Nelson. E... Ai, eu amo ela. Sério, muito fofinha. E aí eu fiz esse desenho dela. Tanto aquele desenho assim, muito fofo. Essa foi provavelmente uma das poses mais difíceis de fazer. Porque eu não sou muito boa em desenhar gente de perfil. Ainda mais num estilo que eu não sou acostumada a usar. Mas eu tentei desenhar a Tara Jones e a Darcy. E eu gostei muito de como ficou a Darcy específico. E eu achei que essa pose ficou muito bonitinha. Apesar de ter sido super difícil fazer a Tara de perfil. Dando um beijinho na bochecha do Darcy. Eu achei que ficou bonitinho. Uma coisa que eu amei demais na série. Foi que o elenco ficou super parecido com os personagens do quadrinho. E, sério. Eles ficaram muito parecidos. É impressionante. Eu amei demais. Nessa parte eu tive que mudar um pouquinho o ângulo da câmera. Porque o tripé que eu usava antes. Que era um tripé bem grande pra gravar meus vídeos. Que dava pra ver tudo de cima, assim. Quebrou. E, na verdade, o que não quebrou foi o tripé. O que quebrou foi o ring light. Que era onde eu colocava no celular que encaixava certinho. Porque o tripé não encaixa no celular certinho. E aí o ring light quebrou. E aí eu tô usando meus mini tripés de mesa. Então, eles não são muito grandes. E eu tive que colocar nesse ângulo pra dar pra ver o que tava desenhando. Só que acabou que a minha mão ficou na frente da maioria do desenho. Mas eu tentei editar pra vocês conseguirem ver mais ou menos o que eu tô fazendo. Então, eu espero que vocês consigam ver. E é isso aí. E, por último, eu queria colocar esse detalhezinho que eu amei muito. Que eu não vi no Webtoon ainda. Porque eu não vi tudo. Mas que aparece na série direto. Que é a caneca da Netflix do Nick. Que eu achei muito fofa. Então, eu quis colocar ali pra preencher esse espacinho. E aí, pra fazer a line art dos personagens. Eu usei a caneta Pigmentum da Arthus. A ponta 0.8. E na hora de pintar o cabelo também eu usei ela. Mas quando eu tava pintando o cabelo deles. Dos que tem cabelo mais escuro. Ela começou a dar umas falhadas. Então, deu tipo um aspecto meio rabiscadinho assim. E eu achei que ficou mais bonitinho ainda. Porque eu achei que combinou com o estilo do desenho. E eu escrevi também o nome de cada personagem do lado. Porque eu achei que ficaria bonitinho. E porque tinha algum espaço sobrando. Então, no nome de alguns personagens. Eu coloquei algum símbolo do lado. Que eu achei que combinava. Tipo, o do Nick eu coloquei uma carinha feliz. No Charlie um coraçãozinho. E na Elle eu coloquei uma flor. Porque eu achei que combina com ela. Outra coisa que eu amei demais na série. Eu não sei se isso tem no quadrinho original. Porque no Webtoon a maioria é tudo preto e branco. Mas eu adorei a paleta de cor assim. E como cada cor representa cada personagem. Tipo, no pôster tem aquele azul clarinho. E o amarelo clarinho. E o azul é claramente o Nick. E o amarelo é claramente o Charlie. E como isso tá presente em tudo que eles fazem. Na roupa. Até na cena da praia. No tapete de praia que eles usam. Tapete de praia? É isso que se chama? É tipo o paninho que você coloca em cima da areia. Pra não se sujar. Até isso, as cores eram iguais pra cada um. Pro Nick azul e pro Charlie amarelo. E eu achei muito fofo. Eu adoro esses detalhes em série. E outro detalhe que eu achei muito genial. Foi como eles conseguiram misturar a animação com a série. Tipo, são umas coisinhas muito sutis. Mas que fazem toda a diferença. Pra demonstrar a emoção de algum personagem. Ou pra qualquer coisa, sabe? Eu achei que ficou muito bom. E uma coisa que eu não filmei eu fazendo. Foi colocar essas folhinhas. Eu não contornei com caneta ainda. Não sei se vocês conseguem ver muito bem. Porque tá lápis. Mas eu coloquei umas folhinhas de outono. Que nem tem no quadrinho. E no pôster da série. Pra preencher o espaço vazio. E aí eu resolvi usar essas duas cores de caneta fosca. Que eu tenho. Que são as mais parecidas com a coleta de cor da série. Então eu usei esse azul meio verde. Pra escrever hardstopper. E o amarelo pra desenhar as folhinhas. E aí eu peguei esse rosa. E desenhei os coraçõezinhos. Em volta da Darcy e da Tara. Porque... Porque não, não é mesmo. E aí eu peguei esse marcador. É a base de álcool da Artur. E eu usei pra... Colocar nas áreas mais escuras. Fazer rosadinho de bochecha. Só pra dar uma corzinha mesmo. E eu adorei essa cor. Eu adoro sombras roxas. Então eu achei que ficou perfeito. E... Ai, sério. Eu amo essa cor. E eu tava fazendo o sombreado no tal. Mas acabou que tava fora do campo de visão da câmera. Então desculpa aí, gente. E... Depois eu fui pra Tori. Porque... Eu adoro a Tori. Não aparece tanto. Mas é uma personagem que eu amo. Quando eu fui desenhar os sapatos. Eu gostei muito de como ficou o All Star. Mas o Vans não ficou tão bom assim. Então... Preciso treinar mais sapato. Porque é uma coisa que... Eu acho muito difícil de desenhar. Sério. E por último. É claro que ficou o Charlie e o Nick. Na verdade isso não foi intencional. Eles só acabaram ficando por último mesmo. E aí depois eu usei aquela mesma caneta que eu tinha usado antes. Pra fazer a line art. Pra contornar a palavra hardstopper e as folhinhas. E é só. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada se vocês viram até aqui. Se vocês me aguentaram falando sem parar dessa série. E desse quadrinho que é simplesmente perfeito. Então vão ver e vão ler o quadrinho. E não se esquece de curtir, se inscrever. E compartilhar esse vídeo. Pra mais gente ver. E esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo galera. Espera um pouquinho. Que daqui a pouco vai aparecer a página inteira. Calma aí. Isso aí. A página inteira. Então vejo vocês na próxima. Tchau.